Olá pessoal, hoje vamos estar fazendo uma caminhada, convidamos o trem para acompanhar e lá vamos nós! Venha conosco! Olha aqui, hoje vamos lá, olha que está andando aqui, olha! Hoje está ventando bastante, mas está um... Olha que legal! É minha primeira vez que eu... E lá vamos nós! Olha a serra pessoal! Aí vem andar com nós, vamos fazer uma caminhada, aí você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, assista o vídeo até o final, assista os anúncios e deixa o like, tá bom? Ah, e deixa o like, deixa a gente fazer um comentário, para a gente saber o que está assistindo aqui, olha a loja! Vamos andar, né? Que faz bem para a saúde! Vamos andar mesmo, eu vou aqui correr! Você está aqui, correndo em meio dessa chuva? Olha! Olha aí que bonito pessoal! Bem bonito! E a mãe e a mana na corrida lá, na caminhada! Olha o bananal! Vamos andar! Depois de tantos dias chovendo, né? Não dava para andar, agora saiu um sol, hoje está legal, né? Bem no finalzinho da tarde, tá bom de andar, vamos andar! E deixa nos comentários se você queria caminhar com nós! É verdade! Quem mora aqui pertinho e conhece o canal dessa daqui? É verdade, olha! Olha só o bananinho! Olha que rosinha! Rosinha amarela branca, é verdade! Tem bastante, olha! Olha só! Olha o bananão! Olha lá a banana! Olha essa banana! Olha só a banana! Tem bastante flor ali no meio, da banana! Ai flor! Tem flor ali, olha! Muito lindo! Olha que legal, né? Uma vista dessa, com essas plantinhas lindas, várias cores. Aqui nós estamos andando na estrada do chão, né? É bom que não tem movimento. Esqueceu lá atrás. Tá lá atrás, é tão difícil. Corrida! Corrida! Vem ser na primeira vez! Cheguei! Na pronta! Vamos aqui! Tá passando, Ria! E os câmeras também tem que correr! Vamos emagrecer! O pessoal vai ficar olhando de cabeça pra baixo, pra cima. Acabei mexendo. Olha que bonito, pessoal! A serra, a montanha. Que bonito! Onde você vê, tem montanha aqui. Que bonito, ó! No fim da tarde. No fim da tarde, olha como fica bonito. E lá tá na caminhada, ó! E vamos andando! Vem com nós! Continua aí assistindo! Aqui mudamos a rua, né? Tá em uma das estradas do chão, que é uma no calçamento aqui, né? Onde tem mais movimento, porque tá ficando bem, tá vizinho. Aí tá mananhando aqui. Faz um pedaço, né? Olha que parou, papai! Oh! Você tem vontade de chegar lá no pastilho, né? E o cameraman não pode perder o ritmo. Então, pessoal, agora vamos estar finalizando o vídeo. Já andamos bastante, né? Vocês também acompanharam nós até o final, né? Meu muito obrigado por vocês terem acompanhado, né? Deixa um like aí pra nós. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. E deixa no comentário o que você achou dessa caminhada, tá bom? E até o próximo vídeo. Agora, fui! Tchau! 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 Tchau!